Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Te surpreendeu essa lei dos prédios que tu vetou e que foi derrubado o veto segunda-feira. É uma lei que os vereadores construíram no sentido de que qualquer prédio público que a prefeitura quiser modificar, derrubar, enfim, teria que passar pela Câmara de Vereadores. Derrubar, enfim, demolir. Demolição de prédio era o termo, se não me engano, usado inclusive na lei. Te surpreendeu essa lei? Não é uma intromissão nas prerrogativas do Executivo? Sem dúvida nenhuma, é uma lei totalmente inconstitucional. E entendo isso, eu vetei aqui e os vereadores não entenderam. Eu não vou sair derrubando prédio por minha vontade. Vou derrubar o palcão. Pelo contrário, buscamos um entendimento agora no assunto palcão maravilhoso com a comunidade. Vou derrubar a fábrica de canos. Por que eu derrubei a fábrica de canos? Nunca foi fabricando mais. Já estava deteriorado com o encontro de marginais ali, enfim. E a comunidade dá votos, pelo amor de Deus, derruba, isso aqui tira esse acampamento. E ali vai ser feita uma expansão do cemitério. Foi por isso que foi derrubado. Aí vamos lá para a escolinha, lá perto do Balneário, onde tinha uma pracinha, que a comunidade queria tomar conta daquela praça e veio pedido, tira aquele encontro de marginais também, tira o encontro de fumantes ali, enfim, que eles faziam... E os banheiros estavam complicados. Sem dúvida. Hoje, se tu não tiver guarda, não tiver alguém cuidando, em qualquer prédio que tu vê, primeiro vai as portas, depois as janelas, a fiação, enfim. Então, tu vira um antro de marginais. Então, na verdade, o que foi feito ali, hoje a comunidade está usando isso. Eu não vou sair derrubando prédio por derrubar prédio. Se eu pudesse derrubar prédio, eu estava derrubando aqui na frente do banho. Isso que não pode, que é particular, como os da beira da praia. Então, são esses, sim. Se eu pudesse derrubar, derrubaria. Não posso, infelizmente, porque são particulares. Por falar nisso, como é que está a situação dos prédios da Orla de Tapes? O Ministério Público tinha notificado os proprietários, alguns vieram aqui, inclusive, te procurar. Como é que está essa situação? Graças a Deus, aí entrou o Ministério Público muito forte nisso. Por isso que eu digo que, às vezes, o Ministério Público trabalha muito fortemente pela comunidade, e esse é um caso. Então, entrou, deu um prazo de 30 dias, que agora deve faltar bem pouquinho para vencer, para os próprios proprietários dizerem o que querem daqueles prédios, o que vão fazer, se vão revitalizar, se vão derrubar, enfim, para dar um fim naquilo. Daqui a pouco cai uma parede em cima de alguém. Nós estamos isentos disso, porque notificamos todos, várias vezes, não é mais uma, duas, três, quatro vezes, dizendo do perigo daquilo e do próprio roubo que está acontecendo ali. Então, os proprietários estão cientes disso, agora vão ter que tomar uma decisão junto à Justiça e informar o promotor nesse prazo. Eu acho que já o prazo está se vencendo. Por certo, teremos ali uma solução justa. Mas parece que tem uma emenda, né, para vir que vai ser utilizada ali. Queria que tu falasse um pouco sobre isso. E nós teremos um primeiro pedacinho ali revitalizado, já que o pessoal revitalizou a primeira parte ali já, né, construindo uma cancha de esporte. Isso, também queria que tu a opinião sobre isso. Parece que as pessoas estão querendo ocupar a beira da praia. A população ocupar e não ficar ali aquele espaço para, enfim, para coisas que não são comunitárias. E esse projeto que tu fala, ele estende o calçadão, né, pela calçada até chegar àquele ponto onde era o nosso prédio ali. A gente precisa fazer um... Flores da Cunha, no final da Flores da Cunha. Isso, então ali vai ser um espaço chimarrão, um banquinho, enfim, para te visualizar a praia. Enfim, um projeto bonito, um projeto simples. Tem uma emenda já, né, 250 mil. Dá para fazer ali, dá para deixar o espaço habitável, assim, para o pessoal. Estende o calçadão até ali, ali revitaliza, ilumina, enfim. Vai ficar um espaço para o tapete se usar. Se Deus quiser que essa emenda seja efetuada. Tchau, tchau.